É barbeiros de todo o Brasil. Chegou a vez de novidade, preço que ninguém tem para todo o Brasil. Só entrem em contato com a gente aqui no 9, 7328-5899, aqui com o Ariel, um bar do E-Pol, e depois vai iniciar seu salão chique demais. Então, liga agora, porque as unidades em dia não estão bombando. Fiquem com Deus!